Então, montei meu restaurante com um grande sonho de conseguir dar uma ajeitadinha na minha casinha, porque eu tava tudo muito bagunçado, né? E eu falei, vou começar pela cozinha, que eu acho que a cozinha é o lugar mais difícil e mais caro, né? Então eu comecei pela cozinha e eu fiz a minha bancada. Comprei o coquetop primeiro, depois eu comprei a cuba e a torneira e coloquei. Não tá tudo funcionando não, porque o dinheiro ainda não deu pra fazer tudo, né? Mas eu dei um grande passo e eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Só começando, só a pontinha do iceberg. E eu queria deixar uma enquete aí, eu gostaria muito que vocês respondessem pra mim. Você se considera uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Você tem coragem de sair assim, correr e ir atrás dos seus objetivos, realizar sonhos? Ou não? Deixa como tá? Vamos levando um dia de cada vez? E aí? Fala pra mim aí, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora como ficou todo o processo, desde quando começou, né? A pia tava entupida, meu pai, era um caos. Quando a gente veio pra cá, a pia já tava entupida. Toda vazia, lavada no tanque. Ainda não fiz a encanação, né? Porque faltou, mas eu vou mostrando pra vocês todo o processo. Hoje eu dei um passozinho, eu subi um degrauzinho. Vou mostrar pra vocês que linda que ficou. Aqui, meus amores, a cozinha tá bem desorganizada, quero mostrar pra vocês. Ele já fez a muretinha, meu cunhado que fez pra ficar mais em conta pra mim. Não mostrei pra vocês a pia, mas aqui tinha uma pia, aqui uma parede da pia. A outra pia tava aqui e três cerâmica em cima de revestimento e aqui é onde passava a torneira, né? E aí, a gente arrancou tudo e fez uma paredinha, porque aqui em cima vai vir uma pedra. Eu vou tá mostrando pra vocês. Aqui, meus amores, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha que linda ficou a minha bancada, olha. Que coisa linda que ficou. Vou mostrar a metragem pra vocês, vou dar as metragens, o valor, quanto que ficou. Olha, eu coloquei minha torneira, minha torneira da Pingo, né? Linda, linda, linda. Era meu sonho, olha. A gente realiza o sonho, meus amores. Só a gente correr atrás, não pode ficar parado, né? Comprei meu coquetop pequenininho ali, ó. Só de quatro bocas, mas é o suficiente, é só pra mim e meu marido. Comprei esse coquetop da Eletrolux. Deixa eu passar de lá pra mostrar pra vocês. Olha, quero fazer o armário embaixo da pia. Meu cunhado acabou deixando aquela caixinha ali. Eu não sei se vai ser necessário, porque aqui, se Deus preparar ainda, eu vou colocar um armário embaixo, né? Olha, e o fogão Eletrolux, tá vendo? Maravilhoso. Foi bem baratinho, eu achei bem baratinho esse fogão. É isso, ainda falta muita coisa. Tem que colocar cerâmica na parede. Quero trocar esse piso. Tudo pela preparação de Deus. Vamos ver se Deus prepara isso pra mim. Se não preparar, tudo bem, né? É tudo pela vontade dele. Tem muita coisa pra arrumar, essa tomada. Mas eu vou mostrando pra vocês. E o que tem que arrumar também. A encanação, que ainda não tá pronta. Olha, a encanação canta ali. Eu vou ter que quebrar toda a casa até sair lá fora. Esse fogão é da minha norinha, que tá aqui junto comigo. Eu tô passando um tempo comigo. E a cozinha é isso, ó. Vou quebrar essa bancada. Deixa eu mostrar de lá pra cá. Quero quebrar essa bancada aqui, ó. Minha cozinha era tudo isso aqui, né? E eu recuei ela pra trás. Pra ela ficar menor, porque eu acho que não há necessidade de uma cozinha tão grande. E daqui pra frente, eu quero ver se eu coloco umas banquetinhas aqui. Coloco também uma mesa, só com quatro cadeirinhas aqui dentro. E pra cá, a sala. Ai, meu Deus! Como eu tô feliz, meus amores! Era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. Mostrar pra vocês. Dar força pra vocês. E dizer que a gente é capaz. Vou mostrar pra vocês no decorrer do tempo que eu vou fazer. A quebradeira, né? Os canos que eu tenho que comprar, vai ficar 500 reais. A gente já olhou mais ou menos. Pra passar a encanação pra fora. Porque aqui é onde tinha a pia. A encanação era aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Aqui, ó. A encanação era aqui. A torneira era aqui. E tava tudo entupido. Porque colocou um cano bem fininho aqui, ó. Acabou entupindo, né? Aí a gente vai ter que quebrar a casa todinha. Mas Deus é o Senhor de tudo. E Ele vai preparar todas as coisas. Eu creio nisso. Muito feliz. Aí, meus amores. Vamos pras medidas, tá bom? Ó. Aqui, eles chamam essa parte aqui, ó. De cascata. Aqui na minha cidade. Ó. Aqui, ela mede 90 centímetros. Aqui, ela mede 1,90m. Meu celular tá ruim pra focar. Aqui, mede 1,90m, né? E... Essa pia, o valor dela, ali, ela mede 15 centímetros. Tá vendo? Aí, aqui, esse pedacinho de fora, ficou com 30 centímetros. Esse pedacinho que ficou aqui, ó. De fora. E pra dentro. E pra dentro. Daqui pra cá, ela ficou com 50 centímetros. Aí, deu pra colocar a pia e a torneira, né? Aí, aqui, vem o meio da bancada. Que é aquela parte lá. E daqui pra fora, ficou 30 centímetros. E aí, deu pra colocar o cocktop nos 50 centímetros que ficou aqui. Que eu queria que ficasse o menor possível. Por conta da abertura da porta da geladeira. Mas, abriu tranquilo aqui. Tudo beleza. Abriu belezinha. E deu um espaço bom lá dentro. Quando Deus quer, ele faz, né? Ele vai entrando na frente. Nada dá errado. Nada, nada. Tudo sai com perfeição. Ainda não instalei a pia, a torneira. Ainda tem que instalar. Tá tudo sem instalar ainda. Vou mostrar pra vocês, ó. Não coloquei ainda. Tem que colocar. Meu cunhado vai vir pra fazer a encanação. E arrumar pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo ali embaixo? Ela tá penduradinha. Não tá instalada ainda. Tô esperando pra poder instalar. Valor. A pedra, na marmoraria, que o rapaz trouxe a pedra primeiro. A pedra ficou R$ 1.300. E a instalação, que é o rapaz pra poder abrir ali. Pra colocar a pia, né? A curva. Abrir pra poder colocar a torneira. O lugarzinho de colocar lá, o coquetop. Que abriu aquele buraquinho ali pra colocar o coquetop. A instalação do rapaz ficou no valor de R$ 350. Achei muito barato. Ou seja, a bancada toda completa ficou pelo valor de R$ 1.650. Foi isso. Então, meus amores. E aí, Alba? Como é que você fez pra poder fazer isso daí? Ficou caro? Não. Eu não achei que ficou caro. Entendeu? Até uma pessoa que ganha aí um salário mínimo. Se for juntando um pouquinho em cada mês. Você consegue fazer. O que eu fiz? Todo dia eu tirava do caixa R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 40. Até eu conseguir juntar. Eu chamei o rapaz. Fiz todo o engorçamento com ele. Pra ver quanto ficava. E coloquei na ponta do lápis. Pra ver quanto tempo eu ia conseguir alcançar o meu objetivo. Pus tudo na ponta do lápis. E fui guardando. Aí eu pensei. Falei, gente, será que eu consigo fazer isso em dois meses? Em dois meses eu tenho que guardar quanto por dia pra fazer isso em dois meses? Vai caber no meu orçamento? Vou conseguir guardar esse dinheiro? Vai pesar no meu restaurante? Vou conseguir fazer esse tanto de retirada? Não. Eu posso tirar tanto por dia. Foi o que eu fiz. O dia que não dava pra tirar, eu não tirava nada. Mas eu fui juntando aos pouquinhos, devagar, até conseguir fazer a minha bancada. Porque quando a gente tem um sonho e vai pra cima mesmo, a gente consegue. Tem muita caminhada, muita coisa pela frente. Falta muito pra poder chegar no meu objetivo. Chegar onde eu quero que chegue. Mas vai chegar. Eu sei que vai chegar. Porque eu tenho muita força de vontade. Eu não tenho preguiça. E eu tenho Deus na minha vida, em primeiro lugar. Tá bom? Era esse o vídeo que eu queria muito mostrar pra vocês. Eu tava sofrendo muito lavando vasilha lá fora. Ainda falta muita coisa pra me lavar vasilha na minha pia. Eu ainda vou mostrar pra vocês no primeiro dia que eu for lavar. Falta muita coisa ainda. Mas a gente vai chegar lá. Porque a gente quer. A gente tem um foco. Quando a gente tem um foco, a gente alcança. É esse o vídeo. Beijo muito grande pra vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.